Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês as comprinhas dos preparativos para a festinha de 15 anos da Isabela. Lembrando, gente, que a gente não vai fazer festa, vai fazer só uma comemoraçãozinha mesmo, só pra sair em branco, né gente? Porque 15 anos é 15 anos, é bom a gente comemorar, nem que seja com bolinho, né? Um almoçozinho em família. Aí a gente tá aí numa loja, essa loja aí, pessoal, é aqui na minha cidade mesmo, aqui onde eu moro, aqui em Parada Angélica. Depois eu vou mostrar um pedacinho aí, gente, em outra loja, que já é em outra cidade, que é aqui em Caxias, gente. Vou mostrar pra vocês aí, é a Vivian Festa, mas por enquanto eu estou na primeira lojinha, que é aqui mesmo, onde eu moro. Aí, pessoal, aqui a gente já, nessa primeira loja aí, a gente comprou algumas coisinhas, foi o estubete, compramos as caixinhas acrílicas, eu não me recordo muito os preços, mas se eu não me engano, essas caixinhas foram de R$10, o estubete foi R$10 também, e algumas coisas, eu lembro o preço que eu vou falar aí pra vocês. Mas enfim, pessoal, a gente vai fazer uma pequena comemoraçãozinha mesmo, em casa, só mais pras pessoas assim, mais próxima mesmo, né? Porque a gente não tá em condição de estar fazendo festa, né, gente? E a gente não ia fazer nada, nada mesmo, eu ia dar um dinheirinho a ela, pra ela sair um pouco, passear, mas acabou que ela falou que ela ia fazer um bolinho em casa mesmo, a gente faz um bolinho, aí a gente vai fazer uma comemoraçãozinha, um bolo, aí vai botar uns brigadeirozinhos, que ela gosta de fazer mesmo, ela mesmo vai fazer. E aí, pessoal, eu já estava em outra loja aí, assim, eu não pude estar na loja, porque a Manu passou mal, eu tive que levar a Manu no pediatra, né? Mas aí eu pedi pra Isabela ir, aí ela foi e gravou um pouquinho aí pra vocês, aí a Vivian Festa, lá tem de tudo, né? Algumas coisinhas estavam em falta, algumas coisinhas estavam em falta, porque a gente ia comprar também aqueles adesivos, né? Que cola, mas a gente não tinha, estava em falta. Mas enfim, é uma loja bem grande, tem muitas variedades, uns preços bem acessíveis mesmo, aí a Isabela comprou bastante coisinhas, gente. Aí ela foi com a tia dela, a tia foi de companhia com ela, e eu fiquei louca pra ir também, estava doida pra ir, mas eu só não fui porque eu estava no pediatra com a Manu. Mas aí, pessoal, depois eu vou, quando chegar em casa, eu vou mostrar as coisinhas todinhas pra vocês. Se eu tivesse ido na loja, eu ia mostrar os preços de cada coisa, mas como foi a Isabela que gravou, aí ela nem se ligou, né, de mostrar os preços assim, porque é bom a gente ver os preços, porque a gente vê a diferença, né, dos lugares, como é que está na cidade, em cada cidade. Enfim, aqui a gente já está em casa, e já vou mostrar agora as coisinhas item por item, cada um aí pra vocês. Pessoal, e agora eu vou mostrar as coisinhas aqui bem direitinho pra vocês, né, tá ventando bastante hoje aqui, gente. Estou gravando o vídeo agora de manhã. Aí, gente, ó, aqui a gente compramos dois EVA, esse aqui rosco e o prata, né, é o prata. Esse aqui, pessoal, a gente comprou na primeira loja aqui em Paranajé, né, a gente comprou, a gente pagou R$ 5,50 nesse aqui, pra você ver a diferença. Aí, esse aqui, a gente comprou lá na Viva e a Festa, foi R$ 2,50, gente, olha. Mas aí, a gente não sabia que ia na Viva e a Festa, foi assim, de última hora. Aí, a gente já tinha comprado algumas coisas aqui, né, aí, por isso que a gente tinha comprado esse aqui já, nesse valor aí, de R$ 5,50. Mas, enfim, né, o que a gente comprou é os dois, que bota ali, meu filho, que vai ser nesse tema aí, vai ser dourado, com lilás. É lilás e roxo, não sei. Aqui é o dois tons, o tono de roxo e o lilás. Olha o velho. E, é porque a Isabel já abriu, pra poder organizar aqui, mas isso aqui, gente, é aquela, ó, pra colocar os brigadeiros. Olha que gracinha. Vai colocar aqui na bolsa, de volta. Não, não pode não, deixa aqui. Fala, filho. Aí, pessoal, ó, as caixinhas acrílicas, olha que gracinha essas caixinhas. Essas caixinhas aqui, tava R$ 10,00, R$ 10,00. Ó, cada uma sai a R$ 1,00, né, que vem 10 caixinhas. Essas caixinhas aqui, a gente vai decorar elas em casa, por isso que a gente comprou aqueles EVAs ali, que a gente vai decorar com EVA, e vamos colocar o sapatinho em cima também, né. Compramos também, ó, os tubetes. Não vai ser muita coisa. Vai ficar algumas coisas em cima da mesa, né, pra poder arrumar, deixar mais arrumadinho. E outras coisas a gente deixa na cozinha, né, pra servir no finalzinho, né, no meio da festa. Mas algumas coisas a gente vai botar na mesa pra decorar, né. Aí, compramos 10 tubetes. De copo descartável, gente, ó, peguei dois pacotes, um 100 em unidade. Fala, filho. Ih, gente, esse daqui, a gente vai fazer mousse. Só que esses mousse que vai ficar nesses copinhos aqui, a gente vai deixar assim. Claro que tem que ficar na geladeira, né, mousse tem que ser o peixe gelado. Tá na geladeira. Aí eu comprei 20 tacinhas dessa aqui, que é mais bonitinha, né, ó, 20 tacinhas, pra gente colocar o mousse. Só pra gente colocar um pouco na mesa, só na hora da foto. Aí a gente botou, comprei 20 tacinhas dessa aqui, ó, pra colocar mousse. E aqui é pro mousse também. Aí esse daqui a gente bota, ó, pelo menos uns 10 na mesa. Eu acho que ainda é muito pra botar na mesa. Só pra tirar uma fotinha mais bonitinha, né. De pratinho para salgado, compramos 70. Esses pratinhos aqui, ó, foi 1,60 cada pacotinho desse aqui. Na lojinha aqui, de parado de jato, na Viva Festas tava mais barato. Mas a gente já tinha comprado aqui, né, aí paguei 1,60 em cada pacotinho desse aqui, com 10 unidades. Aí aqui tem 70. E aqui é pra servir a janta, né, também tem 70, pratinho. Cada um vem 10, ó. Esse aqui eu não sei o preço, porque esse aqui foi comprado na Viva Festas. A Isabela que comprou, né, e ela não me passou os preços das coisas. Eu não tô com a notinha aqui, a notinha. Depois eu vou ver se eu acho a notinha aí, eu mostro aí pra vocês. Ó. Aí, pessoal, o bolo vai ser de prexismo e o bolo vai ser a gente mesmo que vai fazer, né. Ó, aí a gente vai fazer o recheio de prexismo, já compramos dois pacotes de coco ralado. Como a Isabela, ela gosta de mexer com essas coisas, de brigadeiro, essas coisas assim, de confeitar as coisas, aí a gente mesmo vai fazer o bolo, que vai ser uma coisa simplesinha mesmo. Aí dá certo, né, vamos fazer bolo de... pra servir nas marmitas, gente. Vou colocar esse pacote aqui, ó, de granulado. Um pacote de chuchuba pra colocar nos tubetes, tá vendo? E aqui, gente, tem os sapatinhos de cristal, ó, que a gente vai colocar nas caixinhas acrílicas, ó. Aqui tem dez sapatinhos. Compramos também marshmallow. Gente, marshmallow é aquele recheado, ó. Recheadinho, tá vendo? Recheio de morango. Tão cheiroso. Hum, que cheio maravilhoso, Manu. E compramos também, pessoal, ó, um pacote de bala. Essas balinhas aqui, eu acho que vai ficar na mesa de... Decoração. Dos convidados, ali fica o porta-mesa, né? Acho que é isso. Centro de mesa, gente, eu tô fudindo. Aí vai colocar dentro do centro de mesa. E aqui, pessoal, é pirulito. Já valeu que escolher isso aqui. Isso aqui é de chiclete, ó. Mais um pacote de bala. Framboesa. Vai colocar também no centro de mesa. Coloca um pouco dessa, um pouco da outra, né? E ela comprou também um sapo para confeitar, ó. Como ela vai fazer a decoração dos brigadeiros, o bolo, vai ser... Vai ser aí ela que vai fazer. Então, ela já comprou, ó. Está aqui o confeiteiro. Toma, mamãe, bota lá. A Isabela comprou também um biscoito óleo. Ela falou que vai fazer trufa de... Com recheio de óleo. Trufa, gente. Eu falei pra ela, Isabela, é melhor a gente fazer o... A trufa de maracujá e limão. Aí ela, se eu vou, quer fazer de óleo. E como a gente vai fazer o bolo, compramos quatro massas prontas de chocolate, ó. Ficou também o bolo, ó. Eita, mamãe. Vai, eu vou, mamãe. E aqui, gente, essa barra de chocolate aqui, ó. É... Mal valendo. Essa aqui, chocolate branco, que é pra fazer as trufas. Ó. Toma, mamãe. Meu Deus, eu tenho uma barra pra pegar. Barra de chocolate pra fazer trufas. E aqui são as marmitinhas. Aqui tem cem marmitinhas. Ela falou o preto das marmitinhas. Isso aqui ela comprou na Vivian Festa. Aqui tem cem marmitinhas. Pagou vinte e oito reais. Vale super a pena. Porque são cem unidades por vinte e oito reais. Tá ótimo, né, gente? De marmitinhas, ó. Pra servir o bolo. Ó. Marmitas. E pegou também dois pacotes de gafos com cinquenta unidades. Aí aqui tem cem gafos. É muita coisa. Não vai muita gente. E o pacote de colher. Porque a gente não tá nem condição de fazer festa pra muita gente. Só uma pequena lembrancinha. Então não tem como chamar muita gente, né? Aí aqui, ó. É griter. Isso aqui... Isabela falou não. Ah, corante. Isso aqui é o corante em pó. Ela fez que ter cinco reais esse corante. E o griter foi nove reais. Tá ótimo. Não achei que tava caro, não. Isso aqui ela comprou na Vivian Festa também. Nove reais o griter. E cinco reais o corante em pó. Bota lá, Manu. E foi noche. Já comprou até a velinha também, ó. Dourada. Ó. Ixi. Acho que é assim. Não sei. Porque na câmera fica o contrário. Quinze anos, né? O número cinco e o número um. Muito bonita essa vela, gente. Calma, Manu. Bota lá. Pessoal, e se o vídeo ficar longo demais, vocês me perdoem aí. Mas é porque eu tô tentando mostrar aqui direitinho aqui as coisinhas. Eu tô mexendo aqui devagar porque o celular tá apoiando ali na mesa. Aí tá balançando pra não poder cair, né? Mas é isso, gente. Se o vídeo ficar longo demais, vocês me perdoem aí. Aí, ó. Aqui, gente, é... Deixa eu ver se eu lembrar o que é isso aqui. A Gabela me falou ontem. Que é... Escurinho. Ah, isso aí. Isso aqui, gente, é os carimbos, ó. A Isabela comprou. Voltando, pessoal. O telefone caiu. Ele tá balançando muito. Mas, enfim, gente. Aqui, só os carimbos. É, carimbos. Foi doze reais cada pacotinho desse aqui, ó. Algumas coisas ela falou o preço pra mim. Doze reais os carimbos. Bota lá, mamãe. Isso aqui que ela não falou o preço. Isso aqui é... É as forminhas, né? Pra fazer... Pra fazer mousse. Essas daqui é no formato de coração, ó. Mas a Gabela tá querendo fazer aqueles mousse, gente, com... Tipo assim, gente, ó. Esse vai dar pra aparecer direito. Que ele fica abertozinho, com o recheio dentro, assim, ó. Não é aquelas trufas que a gente fecha. Aí vai fazer o colo sozinho. Aí bota o recheio e deixa aberto, entendeu? Faz o mesmo assim. E essa aqui é a mesma coisa, ó. Só que o formato é diferente, ó. E essas daqui que são as de trufas, né? Ó. Aquelas que a gente fecha, que faz a tampinha, né? Ó. Aí tem três... Três tipos de formas. Toma, mamãe. Bota ali. Pra fazer mousse. Aqui são as colherzinhas que a gente vai colocar em cima das marmitinhas. Pra poder servir, né? O bolo. Aí a gente coloca o bolo na marmita. Coloca uma colherzinha em cima. E amarra com a fitinha. Vou comprar essa fitinha aqui roxa. A fitinha foi três reais. Isso aqui eu lembro. Três reais. Isso aqui foi quatro e cinquenta. Isso aqui eu lembro que eu comprei aqui na lojinha aqui. Tá parado? Aqui. E aqui, gente, ó. Dois pacotes de guardanapo. Não me recordo o preço. E até açúcar, porque a gente tinha comprado suco de limão e um de maracujá pra gente fazer as trufas. O de maracujá acabou que a gente usou. Mas aí depois eu coloco no lugar. Aí pegou também. Compramos também. Isso aqui é pra botar as trufas, né? Eu acho que é as trufas. E eu acho que é pra colocar os brigadeiros. Não, os brigadeiros vai ser no outro. Acho que isso aqui é das trufas. E esses pacotes aqui, ó. Cada um foi... Dois reais. Ó. Aqui... Não acho que não é isso, não. A gente que a Isabela botou isso no prático diferente. Porque aqui tá marcando nove e noventa, mas não é não. Ó. Não sei se dá pra ver, gente. Nove e noventa. Mas acho que ela botou no prático diferente. Porque a embalagem tá diferente. Aí pegou três pacotinhos desse aqui. E nós ganhamos. Calma, meu. E nós ganhamos. E as forminhas, né? Dos brigadeiros. Uma branquinha e uma roxinha. Acho que ela não deve ter achado a dourada. É. E essas fitinhas de setinha aqui, gente, ó. Pra gente colocar no estubete, né? A gente vai decorar o estubete. Olha como tá cadendo tudo direitinho. Uhum. Então. E pegamos só um pacotinho... Isso é o quê? É... É fita. Pra decorar o estubete. Pegamos só um pacotinho de... É uma fitinha roxa. De papel pra poder enrolar as balas. É só pra poder dar mais um... Um... Como é que se fala? É... Um delijinho. Não, cara. Tipo um volume. Pra dar mais volume na... Na balinha. Pra ficar dentro da... Da... Do negócio que é ficar em cima da mesa. E é baratinho, ó. R$ 2,50. E aqui tem... R$ 48 unidades, gente, ó. R$ 48 unidades. Agora aqui, pessoal, só falta mostrar só o... Leite condensado e os cremes de leite. Que são 12 de cada. E aqui, pessoal, só falta mostrar agora o leite condensado e os cremes de leite. Que eu comprei 12 unidades de cada. Mas... Diz a Isabela que tá faltando ainda um leite condensado e um creme de leite. Olha. Eita, a caixa tá pesada. Não sei se pode. São 12... Creme de leite e 12... Olha aí, tá pesado. 12 leite condensado. A gente comprou desse aqui. Ó. Tava de R$ 5,00 aqui. Aí a gente comprou R$ 6,00. Aí quando ela foi ontem, lá na Vivian Fest, ela comprou mais. Aí comprou o resto lá. Só que aí a gente achou que tava mais barato lá. Só que lá tava R$ 5,50. E quando a gente chegou aqui, de novo, já tinha aumentado. Já tava R$ 6,00. Então valeu a pena comprar lá por R$ 5,50, né? Porque se a gente tivesse comprado no dia que tava tudo por R$ 5,00, Mas a gente não sabia que ia aumentar tão rápido assim, né? Mas aí eu fui... Quando eu fui lá ontem, eu olhei lá e já tava de R$ 6,00, gente. Já tinha aumentado R$ 1,00. Então, comprou lá por R$ 5,50. É... 12 caixinhas dessa aqui, ó. Que é pro bolo, é... Pros brigadeiro. E pras trufas. E aqui, pegou 12 dessa aqui também. Tô mostrando aqui 4 aqui, mas o resto tá aqui. E... Como a gente vai fazer o bolo, a gente teve que comprar a forma, né? Essa forma aqui, gente, a gente comprou na Shopee. Pagou R$ 28,00 nessa forminha aqui, ó. Quando vai ser aquele bolo de corte, né? Aí essa forma aqui já deixa os tamanhos certinhos, né? A medida certinha. Pra poder... Colocar tudo no tamanho certo. A Isabela... A Isabela, gente, a Isabela, olha, ela é toda... Assim... Ela age tudo direitinho, gente. Ela já mediu até a quantidade de fatias que vai dar aqui. Você acredita? Deu 65 fatias. No tamanho certinho que vai ficar na... Nas marmitas. Aí, ó. A gente vai fazer um bolo. Só um. E vamos cortar. E o bolo de... Pra colocar na mesa... A gente tava querendo comprar... Alugar um bolo fake, né? Só pra deixar na mesa mesmo. Aí... Agora a gente tá na dúvida. Se a gente coloca o bolo fake na mesa. Ou se faz um bolo pequenininho. Só pra... Bater o parabéns. E não vai partir o bolo, né? Vai trazer pra casa mesmo. E vai servir o que vai ser na marmitas. Aí a gente tá na dúvida aqui, gente. Aí é bom que vocês podem até deixar nos comentários aí. Se vocês acham melhor a gente alugar um bolo fake. Ou fazer um bolo comestível, né? Só pra bater o parabéns. Aí a gente vai fazer nesse tamanho aqui, ó. Pequenininho. Porque a gente não sabe decorar bolo, né? A gente tá pensando nisso também. Como que a gente vai botar um bolo na mesa sem saber decorar ele? E o bolo fake já vem decorado, né? Mas eu já tava dando uma pesquisada nos valores dos bolo... Dos bolo fake pra comprar. Tinha uns bonitinhos de 40, de 50, de 60. Vários preços. Tem uns de sete e pouco. Bem bonitão esse, mais caro. Aí... Fico pensando, não vale muito a pena comprar? Porque você compra e depois o bolo vai ficar aí parado aí. Aí seria melhor alugar um bolo, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Aí, pessoal, a gente alugamos um provençal bem simplesinho, bem... Aqui de bem pequenininho mesmo, só pra poder montar uma mesinha, né? Babá Deus, parabéns. E colocar as coisinhas, né? Em cima da mesa. Enfim. Alugamos um provençal e... Encomendamos também 50 caixinhas de... Personalizadas. E é isso. Vai ser coisa simples. Não podemos fazer festa, porque... As coisas tá tudo muito caro. Fim de ano chegando. E... Pra não passar em branco, vamos fazer uma simples comemoraçãozinha, bem simplesinha. Porém, bem bonitinha, organizadinha. E da cor que ela gosta. E é isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Ah, pessoal, lembrando também que... Quando a gente for fazer a decoração das caixinhas... Montar as coisinhas aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Nos próximos... É... Nos próximos vídeos da vida. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.